Paul McCartney teve sua mansão em Londres invadida e a gente trouxe todos os detalhes pra vocês. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, assim o YouTube entende que você está amando esse vídeo, já compartilha, já comenta aqui embaixo. E agora que eu tenho certeza que você já fez isso, a gente vai contar o que rolou. Porque sim, o ex-Beatle Paul McCartney teve a mansãozona dele em Londres, invadida. A casa do Paul fica no bairro, como que chama, Lady? St. John's Wood. Que é um bairro super nobre em Londres. E a assessoria da Scotland Yard, que é tipo FBI, só que ali na Inglaterra... Chique. É, chique, né? Da Inglaterra. Contou que tinha sinais de arrombamento na casa de Paul McCartney, mas que ainda não sabia exatamente o que tinha sido levado e tal. Eu acho que eles deixaram em off, Luíde, pra não alarmar muito a situação. Pra abafar o caso, deixar eles resolverem tranquilos. Também não se sabe se a esposa do Paul McCartney tava dentro de casa na hora do incidente, mas, como a gente falou agora, deve ser pra deixar a situação bem...